Fala galera, tudo bom? Eu sou o Hades e gastou com mais um vídeo, e eu não sou um cara muito velho, eu sou um tanto ainda juvenil, eu estou nos meus 20 e poucos anos, e eu comecei a levar um pouco mais a sério o mundo dos videogames, lá na época do Playstation 1, que foi o primeiro console ali que eu ganhei, eu já tinha acesso ao Nintendo 64, mas era algo que eu jogava na casa de amigos, ou pegava emprestado em troca do meu Playstation 1, então meu contato mesmo com videogames iniciais, assim, se a gente for ver oficialmente, foi lá no Playstation 1. Porém, eu nunca fui de jogar tantos jogos de RPG assim, porque eu era uma pessoa relativamente muito nova, de mais ou menos uns 6 anos de idade, se eu não me engano, e jogos de RPGs eram uma coisa bem avançada já pra minha idade, ainda mais pra mim uma criança que não sabia nada de inglês naquela época, mas teve vários jogos de RPGs que me marcaram, mesmo sem eu saber a história, eu queria jogar, e eu jogava, depois de velho que eu fui rejogar alguns jogos, e foi aí que eu comecei a entender a mágica toda desses games, E desde então, RPG é o meu estilo de jogo favorito, neste vídeo aqui eu vou falar pra vocês, os jogos de RPGs assim, que mais marcaram a minha vida, e que serve também de uma lista de uma espécie de indicação pra vocês que não jogaram alguns desses jogos que eu vou falar aqui, eu cheguei a mesclar um pouco, não apenas coloquei jogos no nível nostalgia pura, isso eu peguei até que bastante jogos aí, tecnicamente recentes. Então, vamos lá pro vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, também pode comentar aqui a sua lista de RPGs favoritos, jogos que eu não mencionei aqui, fiquem a vontade de falar isso aqui nos comentários. Então deixa o seu like aqui, se chegou agora aqui no canal, não é inscrito, se inscreve aí, e vambora pro vídeo, os melhores RPGs de todos os tempos aí que marcaram a minha vida. Vou começar com um lindo e maravilhoso aqui, que marcou bastante minha infância no Playstation 1, Symphony of the Night, Castlevania. Esse jogo aí é inegável que ele é um marco em geração de games, no seu todo estilo ali, que lançou basicamente o estilo Metroidvania, aquele estilo de você jogar em plataforma, mas não ser linear, né, você ir e voltar nos mapas. Castlevania Symphony of the Night fez isso de uma forma tão maravilhosa, é um jogo graficamente bonito até hoje, muito bem feito, musicalmente o jogo é muito caprichado. Tem uma trama interessante e tem chefes épicos, Castlevania Symphony of the Night é uma boa pedida e é um jogo que é basicamente um deve jogar para quase qualquer tipo de jogador, não importa se você não é um grande fã de RPG. Symphony of the Night é aquele jogo que marcou tanto uma indústria de games que merece a atenção de todos os tipos de jogadores. Então é o que ele abre na nossa lista, esse jogo maravilhoso de vampiro ainda tem aquele tema gostoso que eu adoro, Castlevania Symphony of the Night. O próximo aqui é a série Dragon Age como um geral, eu decidi colocar a série toda, embora o primeiro Orange seja o meu favorito, todos os Dragon Age são muito bons e é uma série excelente, sendo o último lançado aí o Inquisition. E se você quiser jogar o mais atual, por achar, sei lá, o mais, o Orange que é o primeiro datado, vá com fé, o Inquisition ele você consegue jogar tranquilamente sem precisar ter jogado os anteriores. E cara, é um jogo excelente, Dragon Age é muito bom no seu nível geral, mas o que mais me encanta é o seu universo em si, é uma história bem detalhada, muito grande, com diversos e diversos personagens interessantes e marcantes. Então o que pega muito no Dragon Age é que ele tem muita história, digno aí da Bioware mesmo, só que é aquela história boa, interessante, se você gosta de coisas medievais, gosta de escolhas, escolhas que vão impactar o rumo que vai seguir o seu game, vale a pena você tentar jogar o Dragon Age em algum momento da sua vida, cara. Jogaço que marca do início ao fim. A minha história com o Pokémon é um pouco interessante, porque foi um dos jogos que eu mais joguei assim, e ele é relativamente antigo aqui da lista, mas se deve ao fato, simplesmente, dos emuladores. Por quê? Eu morava numa cidade bem pequena, no interior do Mato Grosso do Sul na época, e, cara, eu era doido pra jogar o Pokémon no Game Boy Color. O meu primeiro contato com o Pokémon foi, acho que o Pokémon Blue, era aquele Pokémon ainda preto e branco, que eu jogava em emulador no meu Windows 98. E foi um dos jogos que eu mais joguei durante a minha infância toda, depois eu fui, joguei FireRed, Rubi e etc. Só que, no início, eu queria tanto jogar o Pokémon no Game Boy, só que eu não achava em lugar nenhum. Eu sou meio que frustrado hoje por causa disso, porque eu fui até num país do lado, porque eu morava em fronteira na época, na Bolívia. Lá, eu rodei a Bolívia toda procurando o Game Boy, nunca achei. Hoje a gente acha facilidade, naquela época eu não tinha aquela facilidade de comprar pela internet, né? E ainda tinha aquele medo de o produto não chegar. Não era a coisa mais comum do mundo, comprar coisas pela internet naquela época. Até porque a internet ainda era discada e tal, era meio complicado. Então, eu sempre fui muito frustrado por não conseguir jogar o Pokémon no console original. Só que eu ainda assim, estuprei esse jogo, joguei demais ele durante toda a minha infância. Então, é um jogo que marca muito, é um jogo que pra mim é super nostálgico. E eu gosto demais, eu gosto demais. Eu ainda não joguei vários Pokémons aí da geração atual, que eu tenho que jogar. Mas agora que eu tô aí com o Switch, a próxima geração que sair de Pokémon, com certeza eu vou estar lá. Pra bater aquela nostalgia. E Pokémon é um jogo muito bom, cara. Porque a gente veste aquele chapéu nostálgico, né? Falando, ah, só a primeira geração ali, no máximo a segunda, é a melhor geração e tal, o resto é lixo. Mas não é, cara. Pokémon é bom, os jogos são muito bons, o anime eu acho um lixo. O mangá é muito bom também. Mas, em geral, o Pokémon é muito bom, é porque a gente ficou naquela nostalgia mesmo. Mas, é uma série muito boa, que até hoje ele lança jogos, que são de excelente qualidade. Mas os Pokémons ali, iniciais, Blue, Red e Yellow, foram um dos principais aí, que marcaram a minha infância. O próximo aqui está, a saga The Elder Scrolls. Embora eu comecei pelo 3 e joguei o 4 e o 5. O Skyrim, que é o 5º, foi o que mais me marcou, de certa forma, porque foi o que eu mais joguei. Eu lembro que eu joguei o Skyrim, zerei, fiz coisa pra caramba, depois eu quebrei a perna, foi o tempo que eu fiquei afastado do serviço. E aí eu retornei para The Elder Scrolls e rejoguei tudo de novo, fiz mais coisa. Nessa época tinha as lançadas DLCs. Então foi um jogo que marca muito o seu aspecto principal aí, a liberdade que você tem de andar pelo mundo. Sem precisar fazer a quest principal, você pode fazer as quests secundárias. As quests secundárias são ricas, são cheias de detalhe. O mapa é cheio de detalhes, é tudo muito grande, às vezes dá aquela um pouco de sensação de sandbox, que você consegue fazer o que você quer. Então o Skyrim é um jogo muito bom e, óbvio que eu acho que a maioria que já ouviu falar dele. Mas se não jogaram ainda, joguem, porque é fuê da demais. Uma das minhas franquias favoritas de RPG é Mass Effect, sem dúvida. Eu sou um fã de carteirinha de Mass Effect da Bioware. Dos três jogos, não interessa se o final do 3 as pessoas considerem ruim, eu aceito, cara. Eu sou uma das pessoas, eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, que eu aceito super bem o final do Mass Effect 3. E ele é totalmente explicável ser daquele jeito, embora as pessoas se decepcionaram com ele. É um final que eu acho bom. Mas ainda assim, o melhor de todos é o Mass Effect 2. Só que diferente do Dragon Age, o Mass Effect é interessante você jogar ele desde o 1. Porque a ligação é muito mais direta do que os Dragon Age. O Dragon Age impacta uma coisa aqui e ali, dependendo das suas escolhas nos próximos jogos. Mas o Mass Effect não, porque é o mesmo personagem, é aquele negócio direto. Então acaba que o impacto é bem maior que o do Dragon Age. Mas eu recomendo você pegar um, dois, três, são jogos grandes, tão baratos hoje em dia. E tem uma longevidade muito boa. E se futuramente você quiser, pegue o Andrômeda também, que vale a pena. Mas é uma das maiores franquias, com também aquele universo riquíssimo igual o Dragon Age. Só que voltado agora para o espaço, com uma trama muito boa, personagens incríveis. Jack, eu te amo. Os maiores personagens ali, de um dos RPGs, está em Mass Effect. Desculpem, fãs de Final Fantasy VI. Ele é incrível. Mas eu ainda assim, sou fã de carteirinha do Final Fantasy VII. Que também é um jogo que está um pouco datado, né? Embora vai ser remake aí, não se sabe quando. Mas ele está um pouco datado hoje em dia. Mas ainda assim, vale a pena jogar. Um jogo excelente, principalmente por a sua história, claro. Sua história é incrível, absurdamente detalhada, absurdamente bem feita. Rica, grande. Personagens épicos, cara. Os personagens de Final Fantasy VII são muito bons. A trama também é triste pra caramba em vários momentos. E marca a sua vida. Você fica pensando na história desse jogo, mesmo depois de zerar. Se você gosta de RPGs, dá uma chance pra Final Fantasy VII. Porque ele é bom demais. Mais um joguinho que também é antigo. Chrono Trigger, eu já falei dele aqui no canal. Basicamente, Chrono Trigger é considerado, pela maioria das pessoas, um dos melhores RPGs já feitos na história. Ele tem um conjunto todo completo de RPG. Ele é rico no seu universo. Ele é rico em detalhes. Ele é rico em personagens. Ele é rico na trama. Ele é rico na música. Rico na história. Cara, tudo é muito bom. Envolvendo a viagem do tempo de uma forma muito bem feita. Muito interessante. Chrono Trigger consegue te pegar ali do início ao fim na jogatina dele. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo do porquê que esse jogo aí é considerado um dos melhores RPGs de toda a história. Pra vocês verem que eu não estou exagerando. Então, pros mais jovens, principalmente. Joga em Chrono Trigger, cara. Você vai se tornar outra pessoa depois disso. Outro aqui meio óbvio que aparece na maioria das listas das pessoas é o The Witcher. Eu acho que todo mundo aqui conhece The Witcher. Eu acho que é meio impossível não conhecer, né? Mas, ainda assim, é um jogo que marca. Não interessa. Por mais que todo mundo conheça um jogo marcante. Principalmente na sua obra-prima que foi o 3. Mas eu joguei o The Witcher desde o 1. Eu peguei o 1 e o 2 na época e não tinha lançado o 3 ainda. O 1, ele é puxado. É ruim de jogar. Ele é muito datado. Eu acho ele bem datado. Mas, ainda assim, a história dele é muito boa. Em si, as histórias de todos os The Witcher são muito boas. Os personagens são muito bons também. É um universo bem grande baseado nos livros. Um universo muito bem explorado pela CD Projekt. E o 3 sem palavras, né? O 3 é praticamente um jogo quase perfeito. Rico em detalhes. Rico no cenário. Graficamente é bonito. E tem toda aquela história. E todos aqueles personagens bem trabalhados que a gente tem na série The Witcher. Também uma série aí recomendadíssima para todos os amantes de RPG. Joguem também o 1 e o 2. Eu sei que quase todo mundo só jogou o 3. Mas vale a pena. Por mais que o 1 seja puxado, jogue. E por último aqui, né? Eu não posso deixar de falar do meu xodózinho, né? Do amor da minha vida. Dark Souls. Essa lista aqui, ela não tá em ordem, tá, galera? Eu não sei, cara. Eu juro. Eu não consigo colocar em ordem jogos meus favoritos. Eu consigo listar, mais ou menos assim, os tops que eu mais gostei. Mas eu não consigo posicionar entre eles qual o melhor. Mas eu deixei o Dark Souls por último porque é um jogo muito especial pra mim. É um jogo aí que me desafiou inicialmente. Embora, né, ele seja recompensador. Não seja um super difícil depois que você pega as manhas. Mas ainda assim, é um jogo que te desafia. E é um jogo também que, no meu caso, que gosta de perceber histórias. Mexeu comigo. Porque poucos jogos possuem essa proposta, né? De você jogar ele do início ao fim. E se você tomar cuidado, não prestar atenção em nada, você não entende nada da história. Você tem que pesquisar. Você fica se perguntando, o que que é isso? Por que que isso tá aqui? E o jogo não te explica. Essa é uma das maiores mágicas do Dark Souls pra mim. Vale também incluir o Bloodborne nessa lista, tá? Quando eu falo Dark Souls assim, eu também englobo o Demon's Souls. Que eu joguei bem recentemente. E o Bloodborne também. Embora no Dark Souls a maioria das pessoas fiquem muito apegadas ali. A batalha. A luta, né? O estilo dele de dificuldade, o que me pega mais no Dark Souls, além de toda essa perfeição que ele é. Desse estilo dele de batalha, movimentação, etc. É a história. A história pra mim é um dos melhores pontos. Ou o melhor ponto de Dark Souls, na minha opinião. E é isso que faz eu amar tanto esse jogo. E é óbvio, né? Que eu não faria uma lista dos melhores RPGs que eu joguei na minha vida. Sem mencionar essa belíssima obra-prima aí do Miyazaki. Dark Souls. E ok. Basicamente isso aqui é a minha lista. Mas deixa eu falar uma menção honrosa aqui. Porque não é um RPG, RPG, RPG. É um RPG. Mas é um MMORPG. Que é o Fly for Fun. Ou como os queridinhos chamam. Flyfe. Tudo bem. Flyfe hoje basicamente já morreu. O jogo ali. Acho que ainda existe, né cara? Só que a maioria das pessoas jogam igual o Ragnarok. Servidores privados. Então ainda tem bastante. Se um dia você quiser chamar os amigos pra jogar um MMORPG privado. Dá uma chance pro Flyfe. Ele vale a pena. Eu joguei ele basicamente a minha adolescência inteira. Foi um jogo que eu fui full viciado. Que infelizmente os servidores foram fechando aí. Por causa de LOL. Outros jogos aí. Infelizmente os MMOs, a maioria. Começaram a morrer bastante. Eram jogos muito populares, né? Hoje já quase poucos MMOs conseguem sobreviver aí no mercado. Mas ainda assim, Fly for Fun. É um jogo que me marcou bastante. Um RPG que me marcou bastante. Que eu passei horas e horas em frente ao computador. Deixei já de dar uma estudada melhor na matéria do dia seguinte. Pra poder jogar e ficar farmando nesse jogo. Hoje ele tem uma versão mobile que é bem diferente do MMO original. Se vocês quiserem dar uma olhada lá. Eu joguei por um bom tempo aquela versão. Só que acabou ficando muito pay to win. E eu acabei, fui desistindo. Porque alguns amigos desistiram também. E eu acabei desanimando. Se vocês quiserem testar também a versão mobile. É interessante. Vicia. Você vai viciar. Mas, merece a menção honrosa aí. Porque é um MMORPG que me marcou minha adolescência inteira. E bem. Esse daí é o vídeo. Eu fico por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Deixa seu like aqui embaixo. Me segue nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. É isso aí. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. 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 Tchau.